Numa atitude que os técnicos chamam de desesperada, o Japão planeja cobrir os reatores nucleares acidentados com resina, como maneira de evitar o vazamento de radioatividade. A contaminação do Oceano Pacífico pelas centrais de Fukushima chegou a mais de 3.300 vezes os índices aceitáveis na água do mar. A Agência Internacional de Energia Atômica recomendou a ampliação da área evacuada de 30 para 40 quilômetros ao redor da central. Nesta quinta-feira, equipes começam a revestir os reatores com uma resina especial para tentar conter a radiação. A preocupação é maior com os blocos de 1 a 3, que parecem continuar fora de controle.